Higgy, roubaram meu filho e eu preciso muito da sua ajuda Como assim, Atos? Mano, ó, dessa vez eu nem vou te ajudar, velho Porque você simplesmente pegou todos os meus diamantes do meu baú Eu vou te dar 64 esmeraldas pra ir trazer o meu filho de volta Opa, pera aí, Atos, eu te ajudo sim, velho Eu quero as esmeraldas, pode jogar pra mim, joga aqui, joga aqui Ahá, agora eu vou ajudar o Atos, velho Toma aqui esses itens, você vai precisar Tá bom, Atos, deixa comigo, velho, eu vou ir atrás do seu filho Tá? Já que eu ganhei essas esmeraldas aqui do Atos, velho Eu vou atrás do filho dele E ali na frente eu já vejo uma vila, cara E pra começar, eu vou usar esse item aqui pra ver se eu consigo vigiar quem pegou o filho do Atos Então a gente coloca aqui no chão e já faz um drone Olha só, mano, eu peguei um drone Agora é só a gente pegar o controle dele e ver se lá na vila eu encontro quem pegou o filho do Atos Tá, eu só preciso subir o drone aqui agora E, mano, ali na frente eu já tô ouvindo uma coisa O que que é aquilo, velho? Eu preciso chegar mais perto, deixa eu dar um zoom com o meu drone Mano, é a Peppa Pig? Como assim é a Peppa Pig, velho? Ai, meu Deus, é a Peppa Pig do mal Que? Tá, eu preciso chegar mais perto pra ver o que que ela tá falando É, eu preciso pegar uns itens aqui nessa caixa Deixa eu pegar esses itens aqui, porque, né, eu preciso esconder esse filho do Atos aqui Complicado, fica me dando trabalho Ai, meu Deus, o drone! Que isso? O drone tá me vendo! Não! Deixa eu correr, deixa eu correr! Meu Deus, ela viu o drone, ela viu o drone Deixa eu sair daqui Caraca, velho, ela tá ali Ela tá com um marco na mão Ah, agora você vai se arrepender Não! Ai, ela acertou o meu drone Não! Eu preciso ir até a vila, mano Eu sei que ela tá lá, certeza Ela tá lá na frente, olha Vem aqui, Peppa Pig Sai daqui, sai daqui, sai daqui Me dá o filho do Atos agora Você não vai dar o filho do Atos não Volta aqui agora Ah, não Ah, que? Ela apertou esse botão e sumiu Ah, você não vai ficar assim Não vai ficar assim Ai, caraca Mano, como assim, velho? A Peppa Pig veio parar no Stronghold, mano Eu preciso achar ela E eu ganhei aqui uma armadura também, velho Peppa Pig, volta aqui Vem aqui Me dá o filho do Atos Me dá o filho do Atos Eu não vou te dar nada Vem aqui agora Tá Beleza Beleza Volta aqui Volta aqui Não, 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 não Ela vai pular no portão Não O portal do The End Levou a gente pra esse bioma aqui, velho E a Peppa Pig sumiu, mano Como assim? E eu vou usar essas 32 esmeraldas Que eu recebi do Atos Pra poder comprar alguma coisa Que aquele vendedor de villager Que tem aqui no meio do nada Oi, villager Tudo bem, velho? Você viu alguma Peppa Pig do mal Passando por aqui? Ah, como assim uma Peppa Pig Passando por aqui? Tá, tá Deixa, deixa Ô, villager Eu queria perguntar pro senhor O que o senhor tá vendendo aqui Que possa me ajudar A encontrar uma Peppa Pig do mal Ai, ai, cara Louco Mas eu tenho uma coisa aqui Muito boa aqui Custa 32 esmeraldas Tá na mão, villager Toma O villager me deu esse cajado aqui, cara Que serve basicamente Como uma regeneração Aqui no Minecraft Só que o problema É que isso aqui Não vai servir pra nada A não ser que Eu tive uma ideia Já era pro filho do Atos Eu vou levar ele lá pra baixo Eu quero ver alguém encontrar ele Cara, será que ela entrou aqui dentro, velho? Não é possível, mano Eu vou lá conferir Velho, será que o filho do Atos tá aqui, mano? O Peppa Pig falou que ia deixar ele aqui, cara Então eu acho que... Filho do Atos! Aê, finalmente, cara Ué, por que você tá fugindo de mim? Cuidado, cuidado Ele é pra trás Como assim? Tá, ô filho do Atos Não tem nada aqui não, cara Você tá ficando... Meu Deus! Mano, o que o Peppa Pig virou, velho? O que é isso? Eu preciso... Sai daqui Sai daqui Caraca, caraca Mano, deixa eu comer isso aqui Beleza, pronto E agora, velho Esse cajado aqui vai estar funcionando, mano Porque eu posso estar regenerando minha vida Caraca, sai daqui Sai daqui Sai daqui Que bicho é esse, mano? O Peppa Pig Ah, você vai vir aqui Você não vai pegar o filho do Atos Ah, eu vou Ah, mas eu vou Calma aí Toma, toma Sai, 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 sai Não, não Não, não Regenera, regenera, regenera Pronto, pronto, pronto Agora come aqui Ah, caraca Não, não, não Pera, pera, pera Vai dar certo Vai dar certo Calma, filho do Atos Eu vou te levar pro seu pai Ah, 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 ah É? Você vai rir Depois que eu te eliminar Volta aqui agora Ah, caraca Vai, 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 vai Não, não Deixa ele correr, não Deixa ele correr, não Calma, calma Agora você vai ver Não adianta se esconder, não Ah, toma Aí, aí Eu matei ele Boa, boa, boa Deixa eu pegar o filho do Atos Vamos, filho do Atos Eu vou te levar agora Porque seu pai tá precisando muito de você Vem comigo Muito obrigado, Wig Você salvou meu filho O Atos perdeu a sua namorada Por algum youtuber secreto E pra eu revelar que o youtuber é esse Você terá que fazer alguns objetivos para mim E para começar Transforme algum youtuber do Minecraft Em um monstro Você tem um minuto pra isso Ah, não O Atos só me arruma problema Eu tava assistindo meu filme E a namorada do Atos some do nada Ainda por cima por um youtuber secreto Ah, tá bom Beleza, velho Vamos fazer então o primeiro objetivo, vai Eu vou transformar o Atos em um monstro no Minecraft Mas pra isso eu preciso usar esse programinha aqui Que eu posso fazer o que eu quiser Velho, eu vou tentar deixar o Atos com o braço longão Vai ficar muito louco Será que já deu certo, velho? Que que é isso, mano? Por que que tem um entregador aqui, velho? Olha, chegou aqui uma entrega pra você Só pega aí e pronto Que? Como assim? Só pega logo isso aí, filho Eu vou embora Tchau Que que é isso, velho? Do nada, mano Por que que? Por que? Do nada Mas parece que o Atos monstro não deu certo Como é que eu vou recuperar? Pera aí, tem um ovo aqui? Como assim, velho? Que que será que esse ovo faz? Bora ver e... Meu Deus, o Atos monstro tá aqui, velho Que que é isso? Mano, eu acho que não deu muito certo, né, velho? Ele não tem nem braço Olha esse aqui E aqui atrás também ele tá todo errado Olha esse aqui, velho E ele tá tremendo também, mano Parece que ele tá meio que perturbado Que isso, velho? Agora ele ficou gigante, mano Ele tá atirando em mim Que que é isso? Para, 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 para O próximo objetivo é limpar toda essa área selecionada Nossa, esse é o pior objetivo de todos que eu já vi Não é pra você ficar falando Limpa logo isso aí Você tem 10 segundos pra limpar isso Não, peraí, peraí, peraí Eu vou limpar, eu vou limpar Pronto, muito simples Eu já limpei tudo Ai, ai, essa aqui foi fácil Parabéns Se continuar assim, você vai recuperar a namorada do Atos Mas agora, teste 3 mitos da vida real no Minecraft E vê se é verdade E o primeiro mito é Se comemos muito chocolate Ficamos com muitas espinhas Vamos testar Mas primeiro eu vou comprar alguns chocolates E aí, senhor village Tem como você arrumar alguns doces pra mim? Tem sim, meu filho Eu trouxe alguns bolsos aqui no meu bolso Só pegar aqui, ó Não é muito não Mas eu espero que ajude É, é, é Eu acho que ele Ele deu um pouco a mais do que precisava Mas bora testar então Se eu ficar com muita espinha Você já se inscreve aqui no canal Se não, não se inscreve, beleza? Mas bora lá então Eu tenho que comer isso aqui tudo Eu não sei se eu vou conseguir Pronto, eu já comi tudo, velho Eu já tô até com a boca cheia Só que a gente tem que esperar Pra ver se vai surgir as espinhas Mas enquanto isso Vamos fazer alguns outros mitos O próximo mito É que um raio não cai em dois lugares Ao mesmo tempo Vamos testar então Pra isso a gente tem que colocar aqui Pra poder truvejar Com certeza não vai cair nem um raio, velho É impossível É, é, é Peraí Peraí E o último mito É esse aqui, ó Vitamina faz ficar forte Mano, esse aqui é impossível, velho Quando eu era menor Eu não tomava vitamina por nada Porque eu já sabia que não ficava forte, né Isso aí é fake Mas eu tô com essa vitamina aqui E vamos testar então Pra ver se é verdade Se eu era enganado por esse tempo todo Mas eu acho que não Vamos tomar aqui então e... Mano, eu tô me sentindo muito mais forte que isso Olha o tanto de coisa que eu ganhei, velho É verdade mesmo Se eu tomar vitamina eu fico muito mais forte, velho Eu ganho muita força e muita vida também Olha isso E eu ainda posso ficar embaixo da água Sem perder a respiração Olha só E ainda consigo falar embaixo da água, velho Que isso? Então esse mito funciona real Caraca, eu não acredito, velho Eu vou tomar vitamina toda hora agora É... Eu fui acordar e eu tô cheio de espinha Eu tô muito feio O mito funcionou de verdade Eu não acredito Mas tem uma parte boa Agora você se inscreve no canal Mas eu tô muito feio, velho Eu tô muito feio O Atos vai me dever essa Porque eu nunca mais vou ajudar ele Onde que tá a namorada do Atos? Eu não acredito Eu ainda não acredito nisso Acho que falta pouco pra gente descobrir Quem é o youtuber secreto Que roubou a namorada do Atos Qual que será o próximo objetivo agora? E por último Pra revelar quem é o youtuber secreto Que roubou a namorada do Atos Você vai precisar sair dessa prisão de terra Você tem apenas... Um minuto Que? Aonde eu vim parar, velho? Eu vim parar na prisão de terra E eu tenho um minuto pra sair daqui Caramba Tá, vamos ver o que tem pra sair aqui também Será que eu posso quebrar? Ih, eu acho que eu não posso, velho Eu acho que eu não posso quebrar Tem uma cama aleatória também aqui Pra que eu... Não sei pra que que serve, né, velho Será que é pra dormir aqui dentro? Meu Deus do céu, velho Não posso dormir aqui não Tem que sair daqui Mas tá bom Eu só tenho esse baú aqui E aqui dentro desse baú tem uma alavanca e um pistão Beleza, perfeito Mas o que eu faço com isso aqui? Será que eu consigo empurrar esse ferro? Pera, eu preciso pegar alguma coisa, velho Eu não posso quebrar, né, velho Tá, eu coloco essa cama aqui Boto esse pistão Boto a alavanca e empurro Olha, deu certo, mano Agora a gente quebra aqui o pistão Beleza Perfeito E eu já sei o que fazer Agora é só a gente colocar o pistão aqui E também a alavanca Porque agora a gente fica aqui A gente aperta e já fica assim, ó, velho Já deita aqui Pronto Conseguimos sair, velho Tá, mas... Como é que eu vou sair aqui agora? Aqui, ferrou Parabéns Você conseguiu completar os seus objetivos Agora você pode recuperar a namorada do Atos Ai, eu fui teleportado Calma Peraí Que que é aquilo ali? Por que que tá o Critelin e a namorada do Atos? Por que que eles tão junto? Se o Atos descobrir que fui eu que roubou a namorada dele Minha amizade acaba pra sempre Muito menos o Hig pode saber disso Foi o Crit... Não, não, não Tem que falar baixo Mentira Que foi o Critelin que roubou a namorada do Atos Já que o Critelin roubou a namorada do Atos Eu vou trollar ele Eu tô bem aqui na casa dele E dentro dessa casa O teto dele é feito de pedra É, não dá pra ver aqui Mas se eu quebrar o telhado dele dá pra ver aqui, ó Eu vou trollar ele quebrando toda essa pedra E colocando fogueira Substituindo por fogueira Porque daí quando ele tiver vindo Ele vai tá achando que a casa dele tá pegando fogo Olha só, velho Deu certo, mano Parece muito que tá pegando fogo Olha o tanto de fumaça que tá saindo Agora eu vou sair daqui Porque eu tenho que levar a namorada do Atos pra ele, né? E o Critelin não pode me ver aqui Porque senão ele vai arrumar uma trollagem pra mim Esse é o boneco do Atos E eu tava ganhando muito dinheiro Fazendo muito dinheiro com o boneco do Atos Só que o problema é que tinha um invejoso E ele sempre tentava roubar os bonecos Olha só, a fila tá gigante E eu só tô ganhando dinheiro Muito dinheiro com o boneco do Atos Obrigado, Atos Obrigado Falando nisso eu tenho que ligar pra ele Pra ele trazer mais boneco Pra me vender mais Porque a fila tá gigante Olha isso O tanto de boneco do Atos Que chegou Agora eu vou colocar Agora, 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 agora Passa o boneco do Atos Que isso? Que isso? Calma, calma, calma Eu passo, eu passo Toma, 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 toma Quero mais, quero mais Quero mais Tá tudo aí, tá tudo aí Só tem isso, só tem isso Só tem isso É Eu não tenho nada Eu juro, eu juro pra você Eu não tenho nada Deixa eu dar uma revistada Anda, anda, anda Eu não tenho nada, eu juro Fica de coça Fica olhando pra trás Não olha no meu olho Eu não vou olhar Eu não vou olhar Eu não vou olhar Quem que é esse cara? Por que que ele pegou os bonecos do Atos? Só porque eu tô ganhando muito dinheiro Ah não, velho Eu preciso descobrir quem que é ele Ele tava de máscara Ele me paga Eu vou descobrir quem que é esse ladrão Agora ele foi embora Mas eu preciso descobrir Ainda bem que o Rick não descobri quem que sou eu Tô vendo que ele tá ganhando muito dinheiro Vendendo esses bonequinhos aqui Eu também tô afim de ganhar uma grana também Eu vou ir na casa do Gão Pra ver se ele me ajuda A descobrir quem foi o ladrão Que roubou os meus bonecos E agora eu tô sem boneco nenhum O Gão, o que que é isso aqui? Oba, e aí, Rick? Por que que tem um monte de boneco do Atos aqui, hein? Ah, mano, eu acabei de comprar, velho Gostou dos bonequinhos? Sabia que você ia gostar, velho Você comprou os bonecos? Comprei, mano, comprei Tu passou um cara que agora é pouco aqui, velho E ele ofereceu os bonecos E o preço é muito bom Como é que é? É, tipo, ele só pediu só alguns coros Um pouquinho de ferro Em troca desses bonecos Aí eu dei Mentira Eu acho que é o ladrão, Gão Quem que é esse ladrão? O ladrão, ele roubou os bonecos Sou eu que tô vendendo esses bonecos Dá pra mim agora? Dá pra mim? Passa pra cá Passa pra cá Não, não, não Devolve Não, não, peraí Peraí, peraí, peraí Poxa Eu comprei os bonequinhos Se você quiser os bonecos agora de volta Você tem que comprar na minha mão Ah Quer saber de uma coisa, Gão? Eu também não quero boneco nenhum, não Eu vou embora daqui E... E... Tchau Vai, vai embora Vai, some, some Você tá muito chato Muito estressadinho Vai embora, vai Ah, não O Gão me expulsou da casa dele Só que ele tá com os meus bonecos Que o ladrão roubou Só que agora Eu vou usar essa armadura aqui E eu vou botar medo no Gão Pra poder pegar os meus bonecos de volta E ganhar mais dinheiro E mais dinheiro Eu posso comprar o que eu quiser Se eu quiser comprar a casa do Gão Eu também consigo Ah, ainda bem que o Rigo não descobriu Que foi eu que roubei os bonecos dele, né, velho Eu vou ganhar dinheiro pra caramba agora Ah, como é que é? Foi o Gão que roubou, então Eu sabia Eu... O Gão O Gão devolve meus bonecos agora Que isso, que isso, que isso, Rigo Calma, virou um ciborgue, velho Que isso, não, meu Deus Eu quero o meu boneco Dá, dá meus bonecos do Atos agora Volta aqui, volta aqui Toma, toma, toma Eu quero meus bonecos tudo de volta Eu vou pegar tudo pra mim Eu vou pegar todos os bonecos do Atos agora Pra poder vender mais E ganhar mais dinheiro ainda Eu preciso achar alguma forma De proteger o boneco do Atos Agora todo mundo quer roubar o meu boneco do Atos Só porque eu tô fazendo muito dinheiro Com o boneco do Atos Eu tô ganhando dinheiro demais Mas agora eu tenho que esconder esse dinheiro Que eu consegui vendendo o boneco do Atos Porque senão também vão querer me roubar Eu tenho que pegar isso aqui Porque senão... Porque senão todo mundo vai abrir o olho E vai querer pegar o meu dinheiro Agora eu tenho que fugir daqui Agora o Rigo vai ver Me transformei no Atos cabeçudo E eu vou atacar a loja do Rigo Eu não posso deixar ninguém roubar o meu boneco do Atos E agora eu vou fazer uns hacks de construções Pra ninguém roubar o meu boneco E aí senão eu vou falir E pra isso aqui na entrada da loja Eu vou colocar uma lava Porque assim ninguém consegue passar Mas eu tenho que colocar aqui dos lados também Até porque senão ele vai conseguir Pronto Agora sim Tá cheio de lava Ah não, mas aqui tá queimando Eu preciso arrumar isso aqui Agora com certeza ninguém vai conseguir roubar o boneco do Atos O Rigo tá achando que vai me parar Agora que eu sou o Atos cabeçudo Eu sou de fogo Então eu posso passar aqui sem levar dano nenhum Peraí, como assim? O Atos cabeção de fogo tá aqui Sai daqui Atos cabeção Sai daqui Ninguém vai roubar os meus bonecos do Atos não Já que o Atos cabeção é de fogo Eu vou colocar aqui mais um hack de proteção E pra isso eu vou colocar umas sentinelas aqui E essas sentinelas são tipo Algumas armas meio que automáticas Pronto Agora sim Quando alguém tiver passando aqui Essas armas automáticas vão começar a atirar Uma horda de zumbi pillager Tá vindo invadir e roubar todos os bonecos do Atos Ah não Se não bastasse já o rugão Agora tá vindo a horda de zumbi pillager Agora ferrou Os villagers que tão aqui na fila pra comprar o boneco do Atos Vão todos se transformar em zumbi também Eu não posso deixar isso acontecer Eu tenho que proteger eles Mas isso daqui ainda é pouco Porque eu vou colocar essas spikes aqui Eu vou colocar spike aqui em todos os lugares Pra os pillagers tomarem dano de espinho Tá mas agora eu tenho que encher Eu tenho que encher muito Colocar muitas spikes aqui Muito Comentem aqui Atos Pra gente ganhar mais boneco do Atos E pra gente vender mais ainda Agora sim Eu fiz uma pequena estrada Pra entrada da nossa loja do boneco do Atos Mas ainda vou colocar essas minas explosivas aqui Que quando o pillager passar vai explodir tudo Então eu tenho que deixar bem aqui bonitinho pronto Agora sim eu tenho certeza que ninguém vai roubar o nosso boneco do Atos Não, 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 não Eu caí na lava sem querer Só que os bonecos ainda não tão 100% seguro aqui na loja de brinquedos Então eu preciso guardar eles em um lugar mais confiável e seguro Agora sim eu vou guardar todos os meus bonecos aqui nesse banco Que é 100% seguro É, eu espero pelo menos Tá, eu espero que não tenha ninguém aqui Porque ninguém pode ver que eu tô colocando no cofre Os bonecos que vão me deixar rico, milionário Tá, eu só preciso colocar aqui nesse cofre aqui atrás do banco E a senha é 1, 2, 3, 4, aqui e 5, 6 Pronto, essa é a senha Agora só... Que isso? Não, 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 não Tem um mutante zumbi aqui dentro Por que que tem um mutante zumbi dentro do meu cofre? Sai daí mutante zumbi, sai daí agora Eu não vou conseguir entrar lá dentro porque ele é muito forte E ele vai me eliminar Então eu tive uma ideia Eu vou ter que ficar muito pequeno pra poder passar aqui sem ele me ver Pronto, eu acho que desse tamanhozinho o mutante zumbi não vai conseguir me ver Tá, mas pra isso eu preciso colocar a senha de novo Aí, boa, consegui entrar Ele não tá me vendo, ele não tá me vendo Agora é a hora de derrotar ele Aproveita, aproveita que ele não tá me vendo Derrota, derrota esse mutante zumbi Pronto, eu só preciso derrotar ele Ah não, ele me viu, ele me viu Sai daqui mutante zumbi Sai, aí, eu consegui derrotar ele Finalmente Agora que eu fiquei grande de novo Eu consigo guardar todos os bonecos atos aqui dentro Que ninguém vai conseguir roubar É, como é que eu vou sair daqui? Só abre por fora Agora já era Ferrou, eu fiquei preso Pronto, agora só preciso colocar esses lasers aqui Em volta da loja Porque daqui a pouco os pillagers já estão chegando E eles vão querer atacar todos os meus bonecos Os pillagers estão vindo atacar agora Eles querem pegar o boneco Mas as minas explosivas estão funcionando Olha isso, tá explodindo todos Eles não vão conseguir Eu preciso proteger os villagers Não, não Um pillager conseguiu entrar Sai daqui Sai daqui, pillager feio Sai, sai, sai pra lá Sai pra lá Cai na lava Cai na lava agora Nossa, eles estão conseguindo entrar por aqui E as armas automáticas Não estão funcionando Sai pra lá Sai pra lá agora Não, por que que não tá funcionando? Por que? Sai pra lá, bicho feio Nós fomos pagos Pra não deixar o Higgy ganhar dinheiro Vamos pegar todos os villagers Pegar todos os bonecos do Atos É isso aí Vamos pegar tudo Falta você também Vem aqui Vem aqui Eu vou atacar todos os pillagers Não, não Eles atacaram os villagers Não acredito Eles conseguiram derrotar todos os villagers Sai daqui, pillager Sai daqui, seu feio Sai daqui, seus narigudos Sai, sai Sai pra lá Ah não Eu não acredito Eles conseguiram roubar o boneco de cima Eles pegaram todos E agora só sobraram esses aqui Eu vou pegar mais boneco no banco Onde eu guardei eles Pra poder vender mais Agora é só a gente repor Cadê os bonecos? Eles roubaram os bonecos Quem roubou o boneco? Seu villager, quem que roubou os bonecos? Higgy, eu não vi quem roubou Mas ele era parecido comigo e gigante Como assim, seu villager? Você deixou eles roubarem? Não é possível Eu vou falir desse jeito Eu preciso descobrir quem que roubou os bonecos do Atos agora E olha só Quem roubou os bonecos foi aquele mutante villager Eu preciso atacar ele Eu preciso pegar os bonecos de volta Olha o tanto que ele tá Seu mutante villager Vem aqui agora Ele tá vindo atrás de mim Ele tá vindo atrás de mim Sai daqui agora Sai daqui, seu feio Sai, 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 sai Não, 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 não Ele tá vindo aqui Ele é muito gigante Eu não sei se eu vou conseguir derrotar esse villager gigante Eu tô sem munição Ai, vai, vai, vai Ele tá correndo atrás de mim Toma, 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 toma Vai logo Não, não, não Eu preciso pegar esses bonecos de volta de alguma forma Vem, toma, toma seu villager Toma seu villager Aê, consegui, boa Agora sim Todos esses bonecos são meus Eu vou pegar tudo pra mim Vem tudo, tudo pra mim, tudo Agora eu vou ficar mais milionário ainda O Atos tava apaixonado pela sua namorada Mas o que ele não sabia É que o Naru roubou a namorada do Atos Olha só O Atos tá chorando O que que aconteceu? Eu vou lá perguntar pro Atos o que que tá acontecendo Por que que ele tá chorando? Atos, Atos O que que tá acontecendo? O que que você tá chorando? Fala pra mim Higgy, eu preciso de uma namorada Eu fui amaldiçoado E eu tenho 24 horas pra conseguir uma parceira Atos, você tá chorando por isso Mas ninguém te quer mesmo Você é muito fedido Desculpa, Atos, desculpa Não, você não é fedido, não Não, não, você não é fedido, não Eu acho que eu nunca vou conseguir uma namorada Eu tô muito triste Me ajuda, por favor Ah, me dou mal com as meninas Tá, Atos, pode deixar comigo que eu vou te ajudar Olha só Essa daqui é a casa do Naru A nova casa que ele comprou E parece que ele roubou a namorada do Atos Eu acho que sim E eu espero que ele esteja em... Olha só Eles estão ali em cima Eu nem tinha visto Ele tá com a namorada do Atos Comenta aqui o nome da namorada do Atos Porque eu não tenho nem ideia Ele tá olhando pra mim Deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui Porque senão ele vai me ver O Naru roubou a namorada do Atos Eu não acredito Eu achei que o Naru era amigo do Atos Mas ele não é O Atos precisa descobrir isso Eu vou gravar eles E eu vou provar pro Atos que não fui eu Pronto Agora eu vou tirar uma foto Um, dois, três e... Pronto Agora sim Eu vou enviar pro Atos pra ele ver Que não fui eu Pronto Agora que eu enviei pro Atos Ele vai descobrir tudo a verdade Tá Agora eu preciso em... Ah, eles tão me vendo Não, 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 não Sai daqui Sai daqui, Naru Devolve a namorada do Atos agora Não, não Eu atirei na namorada do Atos sem querer Agora ferrou O Atos vai ficar muito bravo comigo Ah não O Naru roubou a namorada do Atos E agora já era Eu preciso recuperar a namorada do Atos Agora de alguma forma E esse daqui é um dos desafios E eu preciso passar esse mapa do Istanbul Guys Mas eu preciso passar... E eu não posso perder nenhuma vez Porque senão eu não consigo recuperar a namorada do Atos Tá Deixa eu passar por esses negócios aqui Parece um picolé Pronto Deixa eu passar aqui Só falta mais um Aí, consegui Boa Agora a gente tem que passar dessas pedras que tão caindo Olha Eu tenho que tomar muito cuidado Não, não Ai, quase que ela me empurra Deixa eu vir pra cá E pronto Consegui Boa Boa Não, não A pedra tá me empurrando Ai, quase que eu fui embora Pronto Eu acho que aqui pelo lado dá certo A pedra não me pega Ai, ai Vem pra cá Ai, consegui Boa E agora a gente tem que passar desses picolés aqui também Agora, pronto Aí eu pulo aqui Não, não, não Não, não Ai, quase que eu caio Tá, agora vai Agora vai Vai, vai, vai Pronto Boa Eu consegui passar Agora tem esses negócios aqui que eu não posso bater Ai O negócio me empurra Não, não, não Tá, beleza Beleza, beleza Agora a gente tem que passar pra cá Vai, vai, vai Rápido, rápido Boa Consegui Agora a gente tem que tomar muito cuidado Porque esse negócio aqui Ele fica invisível E a gente cai lá embaixo Ai Ah, não Não, 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 não Tá, agora eu vou conseguir Agora eu vou conseguir Eu tenho certeza Vai, 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 vai Ai, ai, boa Ai, consegui Tá, agora a gente tem que passar por esses negocinhos aqui Que é bem fácil Tá, a gente não pode tocar em nenhum Nenhum, nenhum, nenhum Boa, boa Funcionou Agora tem que passar por isso aqui também Que é mais difícil Ai, agora vai, agora vai, agora vai Tá, tá Não Ah, não Eu caí de novo Tá, eu já consegui passar Agora a gente tem que passar pelas partes mais fáceis Que é essas daqui Elas me dão dano Eu tenho que tomar um cuidado Eu não tô conseguindo nem correr mais Porque agora tem essas bolas aqui que Ai Caramba Eu tenho que passar quando ela voltar Boa, boa, boa Vai, 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 vai Consegui Não, não Eu perdi Onde eu vim parar? Que lugar é esse? Que tá cheio de lava e tão pegando fogo E por que que tem um cupido aqui? Rigue, você precisa passar pelos desafios Passa por esse parco Pra você conseguir ajudar a recuperar a namorada do Atos Ah, tá bom cupido Pode deixar Eu vou conseguir Fica tranquilo Eu preciso passar esse parco aqui Mas eu acho que vai ser um pouco difícil Porque que tem muita lava aqui E eu não quero cair Boa, consegui fazer esse pulo que é muito difícil Agora a gente tem que vir pra cá E pra cá E pra cá E pra cá E agora a gente só precisa completar esses dois pulos aqui Que é Pronto Consegui E agora o que que tem aqui dentro? Vovô Atos? O que que você tá fazendo aqui? Oi Rigue, como é que você tá? Você precisa descobrir o segredo do Naru Pra conseguir ajudar a namorada do Atos Como assim descobrir o segredo do Naru? Vovô Atos? O que que eu preciso fazer? Você precisa descobrir o segredo mais vergonhoso do Naru Pode deixar? Pode deixar que eu vou descobrir o segredo do Naru Ele me paga Eu vou aproveitar que o Naru tá sozinho em casa Pra descobrir o que que ele faz E qual é o segredo mais vergonhoso dele? Eu vou saber de tudo O Atos deve tá muito bravo comigo Espero que ele não tenha mandado o Rigue pra ver aqui Ele é tipo segurança do Atos Como assim? Ele vai assistir Barbie Ele assiste Barbie O Naru assiste Barbie Eu não acredito O Naru prendeu a namorada do Atos ali naquela casa Que é um rack Que tem um monte de rack de construção E eu tenho que tomar muito cuidado Eu preciso salvar ela dali Porque esse é o meu próximo objetivo O problema é que tem alguns lasers aqui na frente E ali algumas bombas Que eu não posso tocar Porque senão vai explodir tudo Mas é óbvio que o Naru não é tão inteligente assim Porque é só eu vir aqui pular E aqui a gente quebra as minas explosivas A gente tem que quebrar tudo Porque senão a gente não pode nem passar perto Porque senão vai explodir tudo Pronto, pronto Só que agora o problema é que tem uma câmera aqui Ah, a câmera me viu A câmera me viu E apareceu um monte de Naru apaixonado Que isso? Sai daqui, Naru apaixonado Sai daqui Caramba Todos os Narus apaixonados estão tentando me atacar Sai, sai, sai Ah, não, não, não Essa câmera não era pra ter visto ela Parece que são muitos clones do Naru Eu não posso Ah, sai daqui, Naru, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui agora Vai Pronto, pronto Só mais um, só mais um Ah, sai daqui, sai daqui Ai, 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 ai Toma Não foi, não foi Ah, sai daqui, Naru Toma Pronto O Naru me paga Ele tá fazendo isso tudo Não sei nem pra quê Olha só, tem mais um ali perdido Pegar tudo que ele tem lá dentro Diamante e tudo Só que ele não pode me ver aqui Tá, eu já tô dentro da casa do Naru Agora eu quero ver se tem algum diamante Oi, amor Oi, amor Oi, amor Como é que você tá? Eu tava com tanta saudade Eu vou subir Eu vou subir porque eu tô com um pouco de dor de cabeça Tá bom? Mas eu já volto Eu já volto Ai, minha voz até mudou um pouco Ai, ai, que susto Ele quase percebeu que era eu Tá, deixa eu vir aqui em cima E ver o que tem aqui dentro Vamos ver aqui Olha só O tanto de diamante Eu vou pegar tudo pra mim Vou guardar bem escondido E aqui tem outro baú O que tem aqui dentro? Ai, tem um livro Tá, deixa eu ler o que tem aqui dentro desse livro Eu espero que o Naru não venha aqui em cima Vamos ver, vamos ver O Atos nunca poderá descobrir isso Amor, eu te amo tanto Você é a melhor namorada de todas Ah, o Naru escreveu isso pra namorada do Atos Não, não, é possível Eu vou mostrar Caramba, por que que tem um villager aqui em cima? Ele quase me viu Oi, villager, tudo bom? Bom dia Bom dia, namorada do Naru Bom dia, bom dia Eu já tô indo, tá? Tchau, amor Eu já volto Eu não acredito que eu descobri isso E agora eu tive outra ideia Eu não vou deixar o meu amigo Atos voltar com a namorada dele Porque ele Porque ela traiu o meu amigo Atos Então eu vou fingir ser a namorada do meu amigo Atos É, ou não, né? É melhor não Não, deixa quieto Agora o Naru me paga de verdade Por ele ter feito isso com o meu amigo Atos É, ah, o que que é aquilo ali? O que que o Atos tá fazendo ali? O Atos tá com a menina? É, pera, pera Pera aí, será que o Atos então Ele não namorava outra lá? É, eu acho que eu me enganei Olha só, na verdade o Atos ele namora outra menina Então aquela lá é realmente a namorada do Naru Ele vai ficar muito bravo comigo Depois que descobri que eu peguei todos os diamantes dele Ferrou, galera Alguém me ajuda Ferrou